Música Olá galera, mais uma vez estou aqui para dar mais uma dica para vocês E hoje nós vamos fazer o Fly Caipira, então vamos lá Música A arte do Fly é uma pescaria muito bonita de se ver, quem sabe fazer a pescaria é uma maravilha E as vezes a gente que não sabe usar aquelas varas de Fly e tudo mais Então a gente acaba se adaptando O que eu achei interessante e é uma coisa que é muito legal de usar É fazer a confecção do Fly Caipira, que é o que? A gente pode usar a carretilha ou o molinete micro, que eu tenho aqui Com uma linha de multifilamento de 10 a 14 libras no máximo, 12 libras no máximo Para ficar bem fina e bem mais sensível Fluocarbono e boias Eu vou estar apresentando um detalhe para vocês então Então o que você precisa? Aqui, uma boia dessas comuns, pode ser essa aqui de isopor, normal, também dá para fazer a confecção Você pode também ter a boia paulistinha, essa que já vem com o chocalho E você pode usar também essas iscas, é só tirar a garateia aqui Tira as garateias e fica com a isca Uma isca que você não esteja mais usando, pode ser maior que essa, que ajude melhor no seu arremesso Que vai ser usado mais para o arremesso Porque o Fly, gente, se vocês não sabem, a gente faz aquele movimento E onde vai jogando iscas, micro iscas, que são só anzóis praticamente Em distâncias muito longas, pessoal que faz a pescaria com o Fly Eu acho que é uma pescaria muito bonita de se ver E a briga com o peixe é muito maior ainda, conforme você tem que segurar e tal Bom, mas esse não é o caso Então, também vai precisar de um fluocarbono, mas esse aqui no detalhe Esse aqui também é de 0,15, mas pode ser até um 0,20 Dependendo da situação de pesca, tá? Eu também vou utilizar umas miçanguinhas para usar como atrativo E o laranja ou vermelho, depende O verde também é bom, o verde fluorescente também é ótimo para usar E também aqui, ó, um giradorzinho, tá? Esse giradorzinho aqui tem que ser o menor possível Tudo tem que ser bem light, tá? Bem leve Para ficar um equipamento bem leve mesmo para pescaria, ok? Bom, e de isca? Bom, eu vou até colocar aqui no detalhe para vocês verem Eu confeccionei essas aqui Para vocês terem uma ideia Vou pegar aqui, ó, para ver que flutua e o anzol fica virado para baixo, tá? Não sei se dá para pegar bem aí, né? E eu fiz com EVA Embaixo dele é vermelho Que limita um pedacinho de carne, tipo Coração de boi Peito de frango E por cima amarelo para sinalizar Fica bem mais sinalizado Ou então todo Não é nem amarelo, gente É cor de pão aqui, um creme, tá? Opa, os dois lados aqui, ó Também, tá? O anzol é o chinu Se eu não me engano Esse daqui é o 05, tá? E... Mas aqui eu estou usando também esse maruseio, tá? Também bem pequenininho Cristal, ok? Então vamos lá Bom, eu vou usar a isquinha, tá? Eu acho que vai ficar bem melhor Porque com boia e tal A gente já sabe como é que é Então vamos fazer com a nossa isquinha, ok? Então, primeiramente eu vou separar aqui Um pedaço de fluocarbono, tá? Mais ou menos aí É... Um palmo Aqui Um detalhe Vou cortar Ok? E esse eu vou amarrar aqui, ó No pitão de trás da minha isca, ok? Faça seu nó de preferência Tá? Lubrifica, galera Eu tenho mostrado aqui o lubrificar Porque geralmente o pessoal Pô, eu não lubrifiquei Queima a linha Perde Corta seu excesso Na próxima extremidade A gente vai colocar o girador Ok? Mesma coisa Noda a sua preferência Se minha voz não estiver muito boa Gente, eu também não estou legal Novamente eu estou gripado Tá? Então peço perdão aí pela voz Se não estiver muito boa Dá o seu nó de preferência aqui, ó Quatro voltas Ou o nó enfocado Se quiser prender os nós Estão tudo lá no meu canal É só procurar lá na playlist Tem uma playlist só pra prender nó Mesma coisa Lubrifica Travou Corta seu excesso Ok? Agora aqui Eu vou deixar Mais ou menos Uns 50, 60 centímetros De linha Tá? De flu carbono Vamos cortar aqui Ok? Ok? E vou amarrar na outra ponta aqui Do meu girador Então vamos lá Por quê? Porque se o peixe bater Tando com o girador Além dele ajudar um pouco no peso Se quiser dar uma fundadinha e tal No trabalho Ele Na hora Não vai ficar aquela Enrolando, sabe? Bom, agora aqui é o seguinte Aqui eu escolhi uma miçanga Que seria mais um atrativo Tá? Pode ser essa laranja Pode ser a verde Ok? Aqui também as minhas iscas Como é essa daqui Vocês podem comprar iscas de fly De penacho Qualquer tipo de isca Dependendo da situação Que você vai utilizar E pra qual peixe Você vai querer pescar No caso aqui Se eu quisesse brincar com as paratis Isso aqui imita bem o miogo de pão Então o que eu faço? Eu posso jogar uma ceva lá de pão Lá na hora lá perto Ou se fosse ração Eu faria uma marrom E deixaria Porque vai ficar mais Que na superfície Ok? Pra tilápia também Funciona bem pra caramba Também E logo logo Eu estarei levando aí Pra testar Bom Aí eu coloco aqui A minha miçanga Coloco aqui a minha miçanguinha Pra ser um atrativo Perto do anzol Vai ficar perto do anzol Vou fazer o meu nó aqui Pra amarrar a minha isca Perfeito Aperto bem Corto o excesso E vai ficar assim Tá? Então o que eu faço? Eu deixo aqui montado Ó aqui um detalhe aqui A isca Podia ser a boia O girador Ok? Vou pegar aqui no preto Pra vocês verem bem O giradorzinho E a minha isquinha Agora aqui nessa Ó Isca Girador E O meu E a minha iscatada Porque aí você que sabe Por exemplo Eu tô aqui com a vara Ela já tá montada Aqui Só pra vocês terem uma ideia Ela aqui Essa daqui tá com carretilha Ela tá com uma linha Ela tá com uma linha aqui ó De 10 libras Tá? Que eu uso pra o meu Jighead Com camarão Né? Então o que acontece? Eu tô lá pescando Camarão E tal Com camarão E tal De fundo E de repente Eu vejo lá Batendo umas tainhas Ou parati Né? Que seja É Uns carapauzinho Brincando Ou então Eu tô no pesqueiro E aí uso as tilápias Né? Vejo as tilápias Uso pra tilápia Pode ser essa Pode fazer outra Posso fazer Com penacho Né? Eu posso Com essa Com esse tipo de anzol Que nem tô usando EVA Mas eu posso pegar Fazer ali rapidinho É No meu torno De fly Né? Eu posso fazer Com plumas Com cerdas Que nem o pessoal faz E Pescar aí Com a minha vara Então o que acontece? Eu cheguei lá Ah, não tá batendo o roubar Ou não tá batendo o peixe Que eu gosto E tal Não tô conseguindo pegar nada No camarão E eu tô vendo ali Umas parati brincando Ali no começo Ali na superfície Já tô Põe ele pronto Ou monto na hora Pego uma isca lá Sem Sem a garateia Ou minha boia Geralmente eu levo a boia Engato aqui Na minha isca Aqui ó Pronto Aí E aí eu começo A pescar Com O meu Fly caipira aí Pra ter sucesso Na pescarinha Bom galera Espero que tenha ajudado Alguém aí Tá? Convido a você Que não é inscrito Se inscrever no canal Acompanhar a gente aí Nessa empreitada Mostrando várias dicas De pescas aí Pro pessoal aí Tá? E logo logo Estarei Utilizando mais Essa dica Que eu estou fazendo aí Ok? Então galera Fica a minha dica aí Um abraço Curta a nossa página No Facebook Dá uma olhada Lá no nosso grupo Do Dicas de Pesca Tá rolando uma enquete lá Que vocês querem ver No canal Dá uma olhadinha Quem não Tá participando do grupo Me adiciona lá E pede pra me colocar Que eu coloco você No grupo lá Pra acompanhar Tudo que acontece por lá Curta a gente No Instagram Né? E no Twitter Se inscreva E deixa o nosso like aí Pra outros pescadores Começarem a ver a gente aqui Um abraço gente Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri